No primeiro governo do presidente Lula, o compositor Chico Buarque de Holanda sugeriu a criação do Ministério do Vai da Merda. O que ele queria dizer com isso? Que era necessário ter pelo menos uma pessoa com esse título de ministro que ficasse só olhando, pensando, vendo o que o governo está fazendo e de vez em quando advertindo, dizendo, olha, isso vai dar merda. No governo Dilma, essa seria uma ideia e um projeto que já deveria ter sido desenvolvido há muito tempo. Eu nunca vi um governo para fazer tanta besteira e com uma necessidade tão grande de ter alguém que pense e que diga, opa, isso vai dar merda. É o que acontece agora com a designação do presidente no Banco do Brasil para a presidente da Petrobras. A Petrobras estava precisando de um choque de credibilidade. Aquela que já foi uma das empresas ou até a primeira empresa no mundo em matéria de potência, de faturamento, de exploração de petróleo e que caiu, perdeu essa posição há algum tempo, ela está suplicando por alguém que chegue à frente dela com competência e talento e sem amarras com a presidente da república ou com quem quer que seja. Alguém que vá pensar a Petrobras enquanto empresa, enquanto a empresa mais importante desse país e não enquanto uma empresa sujeita a todas as formas de injunções políticas, indicações políticas de gerentes, de diretores, do que seja. Mas não, a Dilma escolheu o presidente do Banco do Brasil porque é uma pessoa dela que vai estar ali para fazer o que ela quer e principalmente vai estar ali para blindar o governo. O que significa blindar Dilma? Para evitar que surjam coisas, que se descubram coisas que possam complicar a vida da presidente da república. Foi essa a escolha da Dilma. Obrigado.